RKA4JL Olá, bem-vindo ao quadro! Antes de nós começarmos com o caule, gostaria de ver com vocês alguns tipos de raiz. Nós já vimos que existem algumas diferenças nas raízes de eudicotiledôneas e de monocotiledôneas. A raiz das eudicotiledôneas é chamada de raiz pivotante, ou axial. Neste caso, existe uma raiz principal de onde partem ramificações, que são raízes laterais, também chamadas de raízes secundárias. E essas ramificações vão se afinando progressivamente até as extremidades. Esse tipo de raiz é chamado de raiz pivotante, ou raiz axial, que é típico das eudicotiledôneas, mas também pode ser encontrado nas dicotiledôneas basais e nas gimnospermas. Esse tipo de raiz consegue atingir e absorver água das camadas mais profundas do solo. E é a raiz típica, por exemplo, das árvores frutíferas. O segundo tipo de raiz são as raízes fasciculadas, ou adventícias. Neste caso, as raízes se originam diretamente do caule. São raízes bem finas, com diâmetro constante. E essas raízes são tão finas que se assemelham a uma cabeleira. Elas não se aprofundam muito no solo, ficando apenas nessa região superficial. E essa raiz é chamada de raiz fasciculada, ou adventícia, típica das monocotiledôneas, como, por exemplo, a grama, o capim, a cana. E as raízes adventícias apresentam uma característica muito interessante, porque essas raízes podem formar redes ao longo da superfície do solo. E essas redes são muito importantes para conter a erosão que é provocada pela chuva. Sendo assim, essas raízes participam da contenção do solo. Nós já sabemos que as raízes têm a função de absorção de água e nutrientes do solo, além de fixação da planta. Agora, então, nós vamos ver alguns tipos especiais de raízes que têm outras funções. O primeiro tipo de raiz que eu quero falar são as raízes escoras. A raiz escora é encontrada em plantas que vivem em regiões com alta declividade, por exemplo, plantas que vivem próximas às marés. Neste caso, certas raízes se desenvolvem em pontos específicos do caule. E essas raízes têm a função de sustentação da planta. Principalmente de plantas que vivem em regiões de alta declividade ou, então, em solos que não são firmes, como, por exemplo, em solos alagados. Essas raízes aumentam a base de fixação da planta e, literalmente, ajudam a escorar uma árvore. Um segundo tipo de raiz que você já deve ter ouvido falar são as raízes respiratórias, também chamadas de pneumotóforos. Essas raízes são encontradas, principalmente, nos mangues, que apresentam aquele solo lamacinto. O solo do mangue é um solo salobro, encharcado e pobre em oxigênio. Então, as plantas que vivem nos manguezais apresentam algumas características favoráveis, características adaptativas que favorecem a sobrevivência nesses locais. Um exemplo são as raízes respiratórias. As plantas do mangue emitem raízes laterais que crescem junto à superfície do solo. Porém, em determinados pontos específicos, há crescimento de raízes verticais. E essas raízes podem ser facilmente visualizadas logo acima da superfície do mangue. Essas raízes verticais estão fora da água e, nelas, existem alguns poros que fazem a absorção do oxigênio atmosférico. Então, esse tipo de raiz pode ser considerado como uma importante estratégia adaptativa para essas plantas que vivem nesses solos que apresentam baixas concentrações de oxigênio. A raiz respiratória possibilita a absorção do oxigênio diretamente da atmosfera, facilitando, assim, o metabolismo vegetal, já que o oxigênio é muito importante para a respiração celular. Vamos fechar por aqui com esses tipos de raízes e, na próxima aula, vamos retomar com outros exemplos. Não perca! Até lá! Tchau, tchau!